Olá pessoal, aqui quem fala é o Daniel da Bonnie Games e hoje eu trago para vocês finalmente o meu primeiro detonado, Rise of the Tomb Raider. Infelizmente não é um lançamento né, seria legal se fosse um lançamento, mas no momento eu tô meio sem grana, então eu vou jogar um jogo que eu já tenho na minha biblioteca do Steam, é um jogo muito legal, vale a pena vocês conferirem comigo, eu vou fazer um gameplay, um detonado do Rise of the Tomb Raider bem detalhado, a estratégia que eu vou usar é a seguinte pessoal, eu vou jogar uma hora por dia e cada hora será um capítulo desse detonado, eu creio que até o fim do mês a gente termina o detonado, então peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like aí no canal e acompanhe com a gente o detonado que vai ser muito legal, vou mostrar todos os segredos do Tomb Raider e vou fazer de uma forma bem divertida e bacana para que a gente se divirta junto assistindo o gameplay, então vamos lá. Bom, para começar eu vou só mostrar para vocês aqui como que está a configuração dos gráficos, qualidade e textura está alta, né, poderia colocar no muito alta, mas aí a minha placa dá umas travadinhas, então eu não vou arriscar não, é, filtragem anisotrópica também vou deixar em 8, se eu aumentar para 16 ele também dá umas pipocadas, então assim, é, está quase no máximo, quase no máximo os gráficos, né, então vocês vão assistir uma jogabilidade quase, quase full, eu vou começar aqui um new game, tá bom, vamos lá, Rise of the Tomb Raider by Bonnie Games, dificuldade de combate, vamos lá, aventureira, focado na aventura de Lara, o combate será mais fácil, essa é a dificuldade easy, desbravadora, bom equilíbrio de dificuldade, essa é a dificuldade normal, desbravadora veterana, experiência de combate desafiadora, bom, essa aqui seria um quase, seria um hard, né, e aqui, sobrevivente, sobrevivente, teste o limite de suas habilidades de sobrevivência, aqui seria o very hard, como eu não quero deixar o gameplay cansativo, eu vou no desbravadora, que é uma dificuldade normal, dá para ter um gameplay bacana aqui, sem ficar morrendo toda hora, e aquela coisa chata, let's go! O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana, para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor, nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar, porém, alguns de nós nunca se acomodam, os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Será que ele está falando da Lara? Alguém arrisca? Os outros, chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima, em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Não espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. É, com certeza. Neve descendo daqueles picos não é nada bom. Bom, então o objetivo agora é chegar no topo da montanha. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Antes de eu seguir, eu só quero dar uma observada aqui na paisagem. Porque, fala a verdade, galera. É lindo isso aqui, né? Olha. Os gráficos desse jogo estão muito bons. Eu acho que está meio friozinho aqui em cima. Então vamos caminhar. Caminhar para esquentar, né, Larinha? Vamos achar, calma. O jogo está sacou. Opa! Pisei na merda? Ah, não. Foi na neve. Merda foi só uma expressão. Uou! Jesus. Nossa. Essa foi por pouco. Essa foi por pouco, hein? Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tenho certeza! Fica aí! Fica aí, rapaz! Eu sou o Bahé! Ups! 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 É gostoso escorregar, né? Fala a verdade. Pessoal, aqui... Essa quase morte da Lara foi só tutorial, viu? Só para aprender os comandos básicos do jogo, já passamos por uma experiência de quase-morte. Pulando. Preciso saltar para o outro lado! Já saltamos lá. Segura a minha mão! Segura, hein? Não vai me deixar cair. Au! Peguei você! Merda, Lara! De novo! Vai acabar de calçom com o infarto! Tá tudo bem? Tá! Vamos em frente! Vamos em frente! Ai, que frio! Vamos ter que passar por dentro! É, não é uma má ideia passar por dentro, não. Cada mão. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Hein? Eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. Cara, eu vi direito. Eles estão aqui em cima, nessa montanha, nesse Everest Tomb Raider, por causa das informações de um velho batedor. E o que seria um velho batedor? A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no tomo. Quase no cume. Aqui estão os lugares que a neve é mais funda. Ela tem dificuldade para andar. Fala que ela não está bonitinha nesse game, hein? Lembrando que ela já foi musa dos gamers. Olha a textura desse gelo, galera. Perfeita, né? Muito bem feito. De novo? Será que ela pisou ou pôs a mão em cima agora? Essa aqui é a tradução direta daquela expressão norte-americana. Oh, shit! A Reikana adora falar essa palavra, né? Não, não, não. Jonah, segura-se! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Lógico que eu consigo, meu irmão. Toma! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Amém! Eu vou te dar um pouco de folga. Você acha engraçado? A corda tá amarrada nos dois. Se um cair, os dois caem. Ah, o velho batedor estava certo. Não! 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 Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Essa doeu até em mim! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Ai merda! Ah, agora eu sei pra que serve a coisa. Olha ali! Jonah, rápido! Me balança pro outro lado! Vai Jonah, balanga a corda! Ah! Ah! Não! Ah! Não! Ah! Eu não consigo segurar! Acorda, fecha o meu irmão! Segura aí, Jonah! Mais um impulso! Ah! Boa! Ah! Ai 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 Avalanche Corre, 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 corre Larinha Não gosto muito de correr porque Tem a sensação que eu perdo detalhes do jogo, itens escondidos, segredos Opa, olha o tamanho da rocha É que ela criou uma plataforma para a gente Opa, olha o tamanho da rocha Opa, olha o tamanho da rocha Opa, olha o tamanho da rocha Nossa, depois de toda essa correria a avalanche pegou ela ainda É isso que eu chamo de um início de jogo frenético Parece mais o final do jogo Duas semanas antes Ha, acabei de falar que parece o final do jogo e talvez seja Londres, Inglaterra Ou seja, a gente voltou no tempo duas semanas Talvez lá seja o final Vamos, vamos ver Como vai desenrolar o gameplay A maior curiosidade da vida É que ela costuma terminar tão depressa Nós envelhecemos, definhamos, morremos Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias Uma verdade que não advém da ciência Mas algo mais profundo A chave que abre as portas para a vida eterna Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça Mas... Eu não estou sozinho nesta busca Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos Eu já conheço o nome deles Trindade Trindade Uma seita ancestral e violenta Com a pretensão de controlar o futuro da humanidade Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho a minha família Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana Eu nunca irei me perdoar por isso Olha, os caras se preocuparam em colocar o barulho da água batendo no vidro do lado de fora Um detalhe que ficou show de bola Um detalhe que ficou show de bola Sou eu Ana Meu Deus Eu sinto muito O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo Achei que ia gostar de companhia Mas mentiras Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro O meu pai estava certo Lara, seu pai não estava bem Não Ele estava muito perto de uma grande descoberta Uma evidência tangível da existência da alma imortal Eu amei o Richard Teria me casado com ele se tivesse me pedido Mas ele era um homem perturbado Eu não quero que você termine como ele Mas, Ana, ele estava certo O resto do mundo aqui estava errado A tumba fica na Síria Síria? Ai, meu Deus, Lara Não, isso é loucura Você precisa organizar sua vida Volte pra casa, pra mansão Você sabe que eu não posso voltar pra lá Mas essa obsessão Foi a ruína do seu pai Eu vi uma coisa Algo que Eu não sei explicar Agora entendo pelo que o meu pai estava passando Mas são apenas lendas Sem sentido Não siga por esse caminho Você sabe onde ele leva Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana É só isso que faz sentido pra Lara Encontrar a fonte da vida eterna Na tumba do profeta Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra Você tem certeza disso? Estamos perto Deve ter um oásis na desfiladeira à frente Você tá perdendo seu tempo Não tem nada por aqui Continua dirigindo, enfim É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada Ah, isso é só A milícia local Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você Seu diabos Merda! Não deviam estar atirando na gente Tira a gente daqui Merda! Merda! Não! 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 O preço da traição é essa aí O cara morreu Por dinheiro, por ganância Ah! Ah! OOOOEs! Ah! Mais Mais... Mais umπ... ...Fronteira noroueste da Síria Não tem mais voo Tem que ser aqui Procure ruínas Nos penhascos Bom, agora eu tô armada Ah Parece que eu já pego um gavião Ah, claro que eu acerto a mira e ele foge Tudo bem, eu não vou gastar minhas balas Opa Eu acho que esse daqui não é um bom lugar Pra sentir tontura, né Larine Vamos chegar numa terra mais firme Pra desmaiar Tinha alguma coisa sobre isso Escrita nas pesquisas do meu pai Dizem as lendas Que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos Acima de uma das cidades esquecidas A lenda fala de um oásis Onde o profeta foi Sepultado O pessoal tá Estourando Alguma coisa Aqui na minha casa Quer dizer Pra ser mais exato lá na rua Estão soltando algumas bombas Vamos lá Tem alguma coisa aqui Espero que não estraga o gameplay Tem alguma coisa aqui, ó Uma caixinha Um ícone religioso Detalhado e cravado de gemas Parece bizantino Talvez do século X Se encaixa com a lenda do profeta Uma cruz dourada Uma cruz dourada bizantina Do século X Símbolo de fé Legal Vamos seguir agora Soltar mais uma bomba lá fora Será que esse é o mesmo lugar? Espero que a Lara não se assuste Será que é esse que é o oásis do profeta? Incrível Parece uma espécie de marcador Eu não consigo traduzir direito Mas essa palavra Profeta É isso Meu pai estava certo Mapa atualizado Monólito descoberto Monólito ou monólito? Ative os instintos de sobrevivência Instinto de sobrevivência É uma espécie de raio-x Que destaca Esses objetos que a gente pode interagir no jogo Estes são os milagres do profeta de Constantinopla Injustamente assassinado pela ordem da trindade Esquisições rurais para aumentar sua proficiência linguística É um tipo de marcação Impossível traduzir Avança a tradução de grego De Lara para o nível 1 Para desbloquear Então a Lara precisa estudar um pouquinho mais de grego Ok Ele aparece aqui Realizando curas milagrosas As anotações do meu pai falavam sobre isso Não sei não Mas eu tenho forte Impressão que esse profeta foi Inspirado em Jesus Parece um tipo de mapa Mas eu não consigo ler o que está escrito Aqui não dá pra ver É o profeta Falando com um exército estrangeiro Ele os convenceu a baixarem as armas Monólitos Traduzam monólitos Proficiência linguística aumentada Ah Evoluiu o grego da Lara Meu grego está um pouco enferrujado Mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto Vou marcar os locais Ganhei mapa Vamos ver Aqui temos o mapa Indicador de jogador Marque qualquer item no mapa com o indicador de jogador Indicadores de jogador aparecem no mundo como uma coluna de luz azul A usar extintos de sobrevivência Ah, entendi Então tem um ícone piscando aqui Moedas Eu marco e ele fica azul E aí quando eu volto pro game e uso o extinto Lá está a moeda Muito bem Moedas antigas Moedas antigas podem ser trocadas por melhorias e equipamentos Legal, então vou pegar todas Comprar equipamento Ah, por ali eu já vim Dali eu vim Então é pra cá agora, pessoal Muito bem Uma entrada segreda Uma entrada segreda Quem dera o papai pudesse ver isso Oásis escondido Conta um jeito de entrar na tumba do profeta Olha que paisagem, galera É tipo de um palácio Esculpido na montanha É incrível, né? Então vamos Procurar aqui a entrada da tumba do profeta Ah, indicador Amarelo ou verde Não sei muito bem É o destino Onde a gente tem que chegar Então vamos lá Oh, não Eles já chegaram Reste, eu sou Onde a gente tem que chegar 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 Segura a onda Larinha, foi só mais um tombo. A ordem da trindade perseguiu o profeta, e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Os caras enfrentaram o profeta. Desvagaceiam no escorpione. O primeiro tiro foi para um escorpião. Um caminho. Pes de aranha. Isso não é um bom sinal, hein? Estou imaginando aquele chefão aranha gigante. Droga, não é possível. Vai acabar a força logo agora. Cara, eu acho que eu não devia ter matado aquele escorpião, viu? Eu não devia ter dado um tiro nele, galera. Não atirem nos escorpiões. Fica a dica aqui, ó. Vamos, Larinha. Vamos sair daqui. Olha aqui o escorpião. A tumba do profeta. Explore as passagens da tumba. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. Dádiva de esmolas. Procure recompensas dentro dos pequenos containers. O profeta foi morto mesmo. Meu filho, a ordem da trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto? Você falhou em sua missão? Bom, descobrimos agora que o profeta não está morto. Eu não estava naquela época. Como se não bastasse os escorpiões, agora eu vou ter que enfrentar armadilhas. Legal. 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 Eles estão explodindo na entrada. Cai dentro da fossa. Segura a onda aí, Larinha, que não a gente vai sair daqui. Bom. Talvez haja um jeito de liberar aquela plataforma antiga. Sim. Tentei bala nela. Vou deixar um lugar para eu subir aqui. Mergulhar agora na fossa. E... Seguir o caminho. Você vê que cada trecho que eu avanço eu ganho pontos de experiência. Ups. Vai lá, Larinha, vai. Rápido, rápido, rápido. Pode vomitar à vontade, Larinha. Ninguém merece mergulhar na fossa de merda. Incrível. Conseguimos, pai. A tumba do profeta chega ao topo da câmara principal da tumba. Ok, pessoal. Esse foi o nosso primeiro gameplay do Rise of Tomb Raider. Vamos ficar por aqui hoje. Então, novamente, eu peço a todos que deem um like no canal, se inscrevam e acompanhem o nosso gameplay detonado de Rise of Tomb Raider até o final. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.